Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares, mais uma vez com o vídeo da nossa playlist Femininos. Chegamos ao capítulo 4 do livro O Feminismo É Pra Todo Mundo, da Bell Hooks. Vamos conversar hoje sobre uma educação feminista e uma criação de consciência crítica. A minha convidada do bate-papo de hoje, que inclusive foi gravado antes da pandemia, é a Débora Rocha. Ela é professora de artes e de teatro, atriz, trabalhou muitos anos também e trabalha até hoje com música. Ela é musicista. Entre tantos talentos que essa mulher tem, eu espero que você goste e acompanhe nesse nosso papo. Espero que vocês curtam! Então a gente tá aqui com a Débora. Agradeço muito a sua presença, Débora. Débora, além de tudo isso que vocês ouviram aí no começo do vídeo, é uma amigona, assim, de longa data. Mas eu quis que ela participasse aqui com a gente porque ela tem muito a contribuir no discurso educação, né? Que é a nossa área até de atuação. Ela vai poder falar um pouco melhor. Mas eu já quero começar agradecendo a sua presença e o seu aceite, assim, fiquei muito feliz. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Vai ser ótimo. Então, assim, eu sempre começo o vídeo perguntando sobre o seu contato pessoal com o feminismo. Se existe um momento em que você se entendeu feminista ou se isso foi natural, processual. Como é que é o feminismo na sua vida? Então, eu gosto... Eu costumo até ficar bem emocionada quando eu penso nisso. Porque o feminismo entrou na minha vida, Bruno, de uma maneira, assim... Primeiro, sem nem imaginar de fato o que era o feminismo, sabe? Porque começou através dos ensinamentos dos meus pais, sabe? Então, os meus pais, eles me ensinaram, eles me deram uma educação libertadora, sabe? Meus pais me ensinaram que ninguém pode fazer com o meu corpo aquilo que eu não permito que faça. Os meus pais me ensinaram a ter uma liberdade financeira, emocional e, sabe, amorosa. Eles me passaram vários valores, vários conceitos. Isso, sim, dentro da realidade deles, do jeitinho deles. Mas eles me passaram alguns ensinamentos que, depois que eu cresci, eu comecei a perceber, cara, isso aí, meus pais, né? Meus pais já estavam me educando para o feminismo. Ainda que eles nem soubessem, ou talvez, né, sabiam, mas não tinham todo esse conhecimento sobre a teoria do feminismo, né? Mas dentro da teoria, eu me vi feminista no momento em que eu comecei a buscar sobre o empoderamento negro, sabe? Se entropelar por esse viés. Exatamente. Eu me vi, né, comecei a me entender enquanto mulher, enquanto mulher negra, né? E aí, essa necessidade, essa busca pela mulher negra fez com que eu fosse atrás de informações sobre o feminismo negro, né? E, através do feminismo negro, eu fui, né, entendendo também toda essa questão do movimento feminista. Então, a minha porta de entrada para o feminismo foi através do feminismo negro, né? Foi através do meu empoderamento enquanto mulher negra. Duas perguntas a partir do que você falou, que eu acho muito importantes, para a gente até fazer a ponte aqui com o capítulo. Primeiro, você se reconhece que, de alguma forma, é até contraditório que eu vou te perguntar, mas você vai entender, paradoxal, na verdade, que você foi privilegiada por ter uma família que te apresentou o mundo de uma maneira muito mais coerente, né? Porque a gente percebe que tem muitas crianças, que a gente vai falar sobre isso, né? Adolescentes e tal, que não tem esse privilégio da mãe falar isso que você ouviu, do pai falar isso que você ouviu. E, por outro lado, em que medida você acha que você foi, de outra forma, então desprivilegiada de ser afastada do feminismo, justamente por essa infraestrutura que é a questão da raça. Você entendeu assim? A questão de, por um lado, essa é a minha visão, né? Pelo tudo que você falou. Por um lado, parece que você foi privilegiada, uma família, não é todo mundo que tem essa família, mas, por outro, a sua voz, você meio que demorou a entender que você tinha voz no movimento, justamente porque existia uma branquitude que tampava, né? Sim. Então, de fato, eu me sinto privilegiada por ter tido essa família, por ter tido essa estrutura, por ter essa família, por ter essa estrutura, que é algo que a gente sabe que não é comum, né? A gente vive numa sociedade machista, a gente vive numa sociedade patriarcal e isso está sendo martelado o tempo todo, né? Dentro das casas, nas escolas, em todos, em vários ambientes que a gente frequenta. Então, ter uma família que me embasasse foi um privilégio, mas, de fato, sim, eu fui afastada do feminismo durante muito tempo, exatamente porque isso é até uma questão do próprio feminismo negro, né? As pautas iniciais, elas não nos atendiam, né? Então, a gente tem, por exemplo, no início do feminismo, nós tínhamos mulheres brancas de classe média que estavam indo lá lutar pelo, né? Dentre alguns dos objetivos delas, lutar pelo direito ao voto, lutar pelo direito ao trabalho, mas meu, meu povo já trabalhava, sabe? Sim, sim. E talvez o seu trabalho que sustentasse aquelas pessoas lá, né? Exato. Por exemplo, enquanto essas mulheres saíam, eu não duvido, por exemplo, quem ficava em casa tomando conta dos filhos era a mulher preta, era a empregada preta, né? Então, enquanto elas estavam lutando, eu não tiro de jeito nenhum o mérito, não é isso que eu estou dizendo, mas, assim, as pautas, elas eram diferentes, né? E como, assim, como característica do próprio racismo que a gente vive, que a gente sempre viveu, a mulher negra, o homem preto, a mulher preta, o homem preto, a gente sempre foi distanciado de tudo. A gente luta pelo direito de existir, a gente luta pelo direito de se entender enquanto humano, né? A gente está o tempo todo lutando pela vida. Então, sim, eu acho que eu demorei a me entender enquanto mulher negra, mulher feminista e tal, porque o tempo todo eu fui, sim, silenciada, sabe? Eu fui, sim, ignorada. Eu e todas as outras, né? O grande maioria. Nesse processo, aí a gente vai entrar aqui na questão do capítulo, nesse processo, você percebe, assim, que não só no seu caso, mas agora já como no lugar de professora que você é, qual que é o papel da educação para libertar essa criança, menina, essa mulher, seja até uma mulher trans que está se entendendo ainda enquanto identidade, dessa ideia de que ela pode ser quem ela quiser, independentemente daquilo que os outros falam com ela que ela não pode ser, entendeu? Sei lá, até na sua experiência, como é que você vê? Quais são os mecanismos educacionais que a gente pode usar? Olha, Bruna, eu acho que, assim, eu acho que a gente precisa, primeiro, passar pela ideia da libertação, sabe? A escola precisa ser um espaço de liberdade. A escola precisa ser um espaço onde as crianças vão explorar, sabe? E não é somente explorar a questão do movimento, mas é explorar vivências, é compartilhar vivências, é compartilhar realidades, é mostrar para aquela criança que, independente daquilo que o outro diz, né, ela tem uma vontade, ela tem um desejo e ela precisa, ela pode explorar isso. Porque a gente percebe também, assim, até nas bibliografias, nas escolas, você pega um livro didático, você vai lá nos autores, a maioria deles, homens. Você pega as figuras que aparecem na narrativa histórica, linguística, a maioria deles, homens brancos ainda, né, tem essa questão. Aí a gente vai falar do feminismo nas escolas. De uma forma sutil, porque ninguém vai entrar com uma faixa meu corpo, minhas regras nas escolas, né, mas de uma forma sutil, quanto que através da bibliografia, da leitura, dos livros, da produção bibliográfica, da produção de pensamento, a mulher pode ocupar. Porque, assim, só para você entender o que eu estou falando, a professora é uma mulher. Sim. Sempre, majoritariamente, uma mulher. Ela tem ali uma função de educação. Mas é bem limitada na ideia de que ela quase, ela emula a presença de uma tia, uma parente. Então é esse o lugar dado à mulher na educação. Que é mais afetiva do que a intelectual, você percebe? Então, assim, por exemplo, o que é pedido para a mulher é que ela reproduza pensamentos, como uma mãe ensina o filho, sei lá, a pegar numa colher. Agora, o homem, enquanto educador, ele já se espera socialmente dele que ele produza pensamentos, não, que ele reproduza. Então, assim, dito tudo isso, o que você vê como uma possibilidade, de não precisar entrar na sala de aula com um cartaz, meu corpo, minhas regras, ou qualquer outra coisa, frase de efeito girl power, feminista, mas que a gente fale com as crianças sobre que mulheres pensam, que é o básico, né? Mas, assim, parece que não está sendo dito e que são representadas também na literatura. Eu acho que a gente pode usar muito da questão da literatura para isso, exemplificando, sabe? Falando sobre essas mulheres que escrevem, falando sobre a própria realidade dentro da sala de aula. Nós temos meninas dentro da sala de aula produzindo, criando, pensando, agindo, né? E a gente pode também levar essa questão da bibliografia, né? Da mulher dentro da literatura através, por exemplo, você usou o termo tia, né? Então, a gente vem para um pouco mais a questão dos anos iniciais e educação infantil, que a gente tem também essa questão dos contos de fadas, né? A linguagem, ela tem muito poder, sabe? E quando você fala para uma menina, por exemplo, quando você usa num conto de fadas, por exemplo, que essa menina precisa de um príncipe para salvá-la, você está, mesmo que indiretamente, dizendo que essa menina depende de um homem para poder, sabe, se sair bem no final, né? Para poder conquistar o final, né? Para poder... Ou seja, a felicidade dela quase que depende da existência dele, né? Exatamente, exatamente. E aí, quando, na verdade, você traz essa literatura mostrando para a menina que ela só precisa, que ela não precisa de ninguém que a salve, que ela precisa única e exclusivamente de ser ela mesma, de ser respeitada e de seguir os seus pensamentos, os seus desejos, você já começa a fortalecer isso dentro da sala de aula. E é interessante o que você falou com relação a essa questão da mulher que passa, né? Que passa o conhecimento e do homem que produz o conhecimento. Porque a gente percebe isso também. Aí, nesse momento, a gente começa a perceber isso nos anos, no Fundamental 2 e no Médio, por exemplo, em que nós temos muito mais mulheres, né? dando aula e tendo que ter uma relação muito mais fraternal, digamos assim, de mãe, daquela que acolhe e tal, do que o professor homem. O professor homem, ele chega lá, ele dá o conteúdo, ele vai embora, né? A mulher, não. A mulher, ela é enxergada como alguém que passa o conhecimento, mas que está ali também, né? Para acolher, né? Para ter quase um papel familiar mesmo. Eu fico pensando, assim, até em famílias mesmo, porque a educação a gente também não quer ser aqui tão fechada para dizer que a educação só acontece na escola, né? A gente vai, sei lá, pegar em casa, essa questão de produção de pensamento, né? Não ser uma mãe clássica, tradicional, conservadora, uma família conservadora e tal, vai normalmente falar, não, mas seu pai não quer, o seu pai diz, quer dizer, ainda é essa mulher que para educar o filho, ela pega o discurso de um homem masculino e passa na frente dele. Isso quando tem uma figura de um pai presente, né? E isso a gente acaba acontecendo na escola também, eles precisam falar num livro, né? Eu não sei, assim, eu penso em mim, eu não sei quando que me convidaram para pensar sobre os produtores de conhecimento, sabe? Tipo, gente, vocês já viram quem escreveu esse livro? Sabe? Na minha história educacional é muito raro, muito raro. Mas se a gente parar para pensar, realmente é uma maioria masculina. E talvez, não sei se você concorda, mas enaltecer as autoras, né? Conhecer elas, as histórias delas. Saber quem elas são. E como que elas escreveram, porque elas tinham que cumprir tantos outros papéis. É, e saber a história delas, sim, né? Entender como que foi a trajetória delas, né? Que às vezes pode, inclusive, ser muito parecida com a de várias meninas ali dentro. Trazer a informação para algo que seja mais palpável e que faça mais sentido dentro da realidade daquelas meninas. Mas eu acho que é isso mesmo, sabe? É fazer com que as meninas conheçam. É introduzir. Porque, de fato, a gente sempre foi muito silenciado. Então, quando o feminismo começa a reivindicar a presença dessas mulheres dentro do currículo, a gente até começa a ter essa... Reaparece. O termo não é... Eu não queria usar a palavra reaparece, mas a gente tem uma... Uma... Presença? Não sei. Tem uma palavra melhor que eu queria usar. Mas, enfim. Essas mulheres, elas voltam, né? Isso falando, por exemplo, dentro da academia. Essas mulheres voltam e aí as pessoas começam a estudar essas mulheres. Então, gente, para essas crianças começarem a... Para a gente começar a introduzir o feminismo e a literatura da mulher dentro da escola, a gente tem que levar para dentro da escola. A gente tem que introduzir para dentro da escola. Sim, e... Inclusive, não só levar as mulheres para dentro da escola, mas as mulheres também para a academia, né? Eu não sei, assim, o que você acha da ideia de... Do quanto que a gente também fala de subpautas do negro na academia, do negro na produção intelectual, do negro na graduação, mas a gente também tem que pensar nessa questão da mulher. Por que eu estou pensando isso? Porque é exigido culturalmente dela que ela cumpra mais de um papel, né? Ela tem que estudar, ok. Mas também, entendeu? Aí vai da individualidade. De cada mulher, uma casa, cuidar de um pai, não sei o que, porque fica em cima dela essa coisa. Então, assim, me parece que há uma maior dific... Não é que as pessoas dizem que não tem que ter mulheres na educação superior. Claro que elas querem que elas estejam lá, mas eu estou falando da dificuldade de elas se manterem lá, dobrando a jornada, entendeu? Que outras mulheres negras também fazem, outras mulheres no mercado de trabalho fazem. Mas a estudante, sabe? A você, como é que foi essa história com a graduação? Você cumpria só o papel de estudante? Imagina, então. Eu comecei a trabalhar muito cedo depois que... Na verdade, muito cedo, sim. Eu comecei a trabalhar no sexto período. Eu comecei a dar aula já. Eu já comecei dando aula. E é, de fato, uma jornada bastante cansativa. E que, sim, ela é... Aí agora eu vou falar enquanto mulher e irmã de homens. Ela é um pouco mais pesada para a mulher, porque além de a gente estar lá dentro da academia, além de estar trabalhando, a gente chega em casa e nós temos outras coisas para fazer que estão relacionadas com casa. Eu fico imaginando, por exemplo, mulheres que têm filhos. Como que é essa jornada para elas dentro da academia e ainda dentro de casa? Então, para produzir, sabe? Para estudar, para criar, né? É de fato mais difícil. Eu não vou generalizar, né? Então, claro que tem gente, né? Tem homens também que saem da faculdade, que cuidam dos filhos em casa e tal. Mas existe uma cobrança muito maior para as mulheres. Até porque dentro da própria universidade, a gente sabe que existe, sim, uma cultura machista. Uma pergunta que talvez você pode me ajudar a entender melhor, que tem a ver super com o que você está falando. Sabe, que eu me lembrei de uma cobrança que eu não sofria, muitos homens não sofrem, que é a cobrança estética. Porque, por exemplo, você está numa fase de, sei lá, de provas, você está acabado, você não está conseguindo dormir direito, você não está se alimentando direito. Aí você vai com uma camisa amassada, você vai com um tênis desamarrado, um tênis sujo. Enfim, quem está aí na universidade sabe do que eu estou falando. Eu, como homem, nunca ouvi falar assim, tipo, nossa, você está acabado, né? Ainda tem essa pressão estética, não sei se você passou, mas se você ver isso, de estar sempre bem. De estar sempre alinhada. Você tem que estar sempre bonita, você tem que estar sempre bem, tem que estar sempre sorrindo, tem que estar sempre a bela recatada aí do lar. Sim. Do lar, talvez, lá dentro da universidade a gente tira, mas bela e recatada sempre é exigido da gente. Eu tive pouco dessa, eu tive pouco dessa exigência, porque o meu curso era um curso que me permitia ter uma liberdade muito maior no me vestir, no me... Mas, ainda assim, tive pouco, mas tive. Se tiver que cobrar de alguém que vai cobrar primeiro, é claro, das mulheres, né? Porque eu realmente passo... A gente passa muito ileso em relação a isso. Acho que a gente nem pensa, na verdade. Porque nunca nos falaram assim, nossa, mas... Eu não estou falando de você estar acabado, sei lá, o rosto, está cansado, a gente ouve. Mas pouco critica-se o vestuário do homem, sabe? Porque, em todas as razões. Mas a mulher, inclusive, ela... Nossa, até você parece que perde uma espécie de... Um pouco da essência do feminino, se você não está arrumada, né? Se você não está arrumada, você não é tão mulher assim, né? É... Assim... E é engraçado, porque essa questão de se você não está arrumada, você não é tão mulher assim, ou qualquer coisa do tipo. Inclusive, isso é usado contra a gente, dentro do movimento feminista. Então, o fato da mulher, por exemplo, ter uma liberdade para estar arrumada ou não, as pessoas que querem diminuir, que querem denegrir, que querem... Já levam isso para um lado da desleixada. Então, as mulheres feministas são todas desleixadas, as mulheres feministas são isso, aquilo. E, na verdade, não. A única coisa que o feminismo mostra, dentro dessa questão, é que, embora exista, e a gente sabe que existe, essa cobrança para com a estética, a gente segue, se quiser. É porque é muito mais sobre liberdade do que sobre... Vou repetir um padrão masculino no meu corpo, sabe? Exato, exatamente. Porque é apelos. Quer? Não quer. É mais sobre liberdade do que vou ter pelos para parecer-me com... Não é isso. Eu posso ter liberdade, inclusive, para ser a pessoa mais bem arrumada da face da Terra. Entendeu? Mas é uma questão de liberdade. Entendeu? Do outro não estar errado só porque ele não pensa como eu. Do outro estar errado só porque ele não age como eu. Que, na verdade, age como eu dentro das regras do machismo, nesse caso, né? Vamos falar, já que a gente estava falando sobre que família também educa, não é só escola, é interessante a gente, como professor, perceber que tem que ter uma ponte. Família-escola. Agora, para falar de feminismo, com que maneira, em que medida a família pode ajudar uma educação feminista? Então, eu acho que a gente pode passar principalmente pelo diálogo, sabe? A família... Primeiro, é importante... Uma escola, ela não vai conseguir ser a ponte para o feminismo, para a casa, porque acaba que querendo ir à casa para a escola se a gente não... Se essa escola não tiver uma ligação com o feminismo, sabe? Se essa escola não tiver um pensamento feminista, não estiver preparada para isso, não estiver aberta para isso, né? Então, eu acho que o importante, né? É a gente trazer essa união, é trazer esse diálogo, é mostrar através das atividades, é mostrar através das reuniões, é mostrar através da conversa com as professoras, é mostrar através dos ensinamentos que você, que você, enquanto professora, passa para a criança e a criança repassa em casa, porque eles repassam, sabe? Então, assim, eu acho que uma maneira da gente conseguir ter essa ponte entre escola e família é exatamente essa troca de informações, sabe? É, de fato, por exemplo, igual a gente estava falando anteriormente sobre conhecer artista, escritoras que são mulheres, levar isso para casa também, sabe? A criança vai hoje levar o livro de tal autor e vai mostrar para os pais, e vai apresentá-lo aos pais, né? Então, a gente consegue ter essa ponte quando a gente tem diálogo, né? É mais pelo caminho da criança do que pelo... Eu super concordo, se não exigir de um pai e uma mãe fazer alguma coisa, ele já tem a estrutura deles, né? É familiar, mas quando você passa pela criança, a criança até começa a cobrar, mas isso, mas é aquilo, mas minha professora disse isso, meu professor falou aquilo. Eu acho que a criança, ela consegue também fazer essa... A gente está falando de criança, até ali no começo da adolescência, talvez, né? Não sei. E aí vai chegar num determinado momento que, por exemplo, essa criança vai levar tanto que, se a família concorda, na próxima reunião, nossa, beleza e tal, eu estou vendo que aqui na escola vocês têm esse pensamento, seguem essa abordagem e tal. Se a família não concorda, ela também na próxima reunião vai sentar e falar, olha, eu não concordo a isso, isso, isso e aquilo. E aí você tem a oportunidade de falar, sabe? Porque a coisa vai vir à tona de qualquer jeito. Exato. Aí você, enquanto educador, tem a oportunidade de falar. Porque eu acho que é isso que tem faltado muito, sabe? As pessoas falarem de forma correta sobre o feminismo. Tá vindo muita informação, muita informação, às vezes, errada, sabe? Defasada, com uma fé mesmo, sabe? E o negócio, eu tenho a impressão de que, às vezes, acaba virando uma torre de Babel. A gente tem que correr o risco, a gente não pode correr o risco, exatamente, de ficar cada um falando uma coisa e ninguém escutar ninguém. porque a gente tem uma... A gente vive numa... Infelizmente, a gente tem vivido tempos de intolerância em que a pessoa tem um conhecimento, ela fecha o ouvido e não quer ouvir o outro porque é o que ela pensa. E o outro que tem o conhecimento, às vezes, não quer passá-lo porque está sem paciência. Meu, você já tinha que saber isso. Não, não tinha. As coisas não são óbvias para todo mundo, sabe? Então, eu acho que uma ponte muito significativa dentro desse diálogo é o estudante, sabe? É ele levando a informação e concordo, eu enquanto mãe, concordo, converso com ele e tal e tal e a gente troca ali a informação. Não concordo, também vou conversar com ele e ele vai chegar lá na escola e falar, olha, minha mãe e tal, falou que é isso. E aí você passa a informação e aí você passa a informação para a mãe, para o pai e para a família, né? responsável. E eu acho que tem muito a ver com isso que você falou também, a Bel vai continuar no livro a falar disso, que é essa questão dos perigos do academicismo, sabe? Às vezes o discurso feminista tem esse lugar do, não é possível que você não sabe isso, né? Que aí já dá impaciência, mas também tem aquele lugar do falar difícil, do usar a palavra difícil, sendo que o negócio é sobre prática, sobre vida, né? E é muito perigoso o academicismo e eu acho que assim, a gente como professor tem que procurar também uma linguagem, né? Vamos falar de linguagem, que linguagens a gente pode encontrar, e aí a gente falou de livros e tal, mas vamos pensar em outras, linguagens que a gente pode encontrar para tirar esse academicismo do feminismo. Que por um lado, é porque meio que inversa, ou é radical demais a ponto de, sei lá, quebrar um crucifixo, e ah, meu Deus, e ou é tipo, é silencioso demais porque é impaciente. E que linguagens a gente usa? E aí você pode pensar não só com criança, mas para educar pessoas feministas, quais são as melhores linguagens, você acredita? Olha, eu acho que ela tem que ir muito de acordo com a realidade da pessoa, sabe? Tem que ir muito de acordo com a realidade daquele lugar. Então, por exemplo, dentro de uma escola, eu posso usar a arte, eu posso usar a literatura, eu posso usar a ciência, eu posso usar, todos, tudo que existe dentro de uma escola pode servir como uma ferramenta para se educar para o feminismo. Eu posso, por exemplo, através da arte, refletir com meus alunos sobre ele e criar uma performance que não vai ser aquela coisa, como eu vou dizer, acadêmica, em que a pessoa às vezes vai ler um texto grande e talvez não compreender, mas eles vão vivenciar o feminismo. vamos criar uma performance sobre a questão da opressão, sabe? Eles vão viver aquilo, sabe? Na aula de, na literatura, vamos criar, vamos ler, vamos vivenciar questões que lidam com essa questão do feminismo, sabe? Então, a ferramenta que a gente pode utilizar, a música, sabe? A música está aí e ela é universal, né? Então, eu acho que é importante que a gente use essas diferentes linguagens, mas que principalmente a gente tenha empatia sobre com quem a gente está falando. A forma como eu ensino o feminismo, por exemplo, para a minha irmã, que eu ensino, que eu falo do feminismo com a minha irmã, é completamente diferente da forma como eu falo com a minha mãe, sabe? e a forma, por exemplo, que o feminismo precisa chegar em todos os lugares e ele tem que chegar, tem que ser, por exemplo, eu não posso ir lá no bairro da Débora, eu lá na faculdade, no meu TCC, vou lá no bairro da Débora, faço um trabalho sobre o feminismo e achei que está resolvido. Mudei a realidade dela. Nossa! Gente, feminismo é política, sabe? Você tem que mudar a realidade, você tem que provar, você tem que trazer transformação, sabe? Porque senão vira só aquela coisa, fui lá, falei, agora eu vou lá para a faculdade para ganhar o meu 10, porque eu mudei, nossa, eu tirei fotos e tal, mas aí amanhã já é tudo igual, sabe? Porque não trouxe transformação, trouxe informação, mas não trouxe a transformação. E talvez essa informação, será que ela chegou de fato de acordo com a realidade daquela pessoa? Será que ela chegou de fato de acordo com a realidade de, às vezes, uma pessoa que está sofrendo um abuso? Sabe? Sim, e inclusive achar uma linguagem que tem que ter um tato, porque às vezes você pode inclusive tocar em assuntos ou ir para lugares que são muito delicados para a pessoa. São muito, são feridas, talvez, né? Sim. Então tem que ter esse tato. igual, por exemplo, uma vez, eu estava vendo uma entrevista e aí perguntaram assim para a moça, que eu não me lembro o nome dela, para a entrevistada, todo mundo, toda feminista odeia homem? Ela falou, não, nem toda feminista odeia homem, mas as que odeiam é necessário que a gente também tenha um olhar sobre ela. Por quê? porque uma coisa é você ter uma realidade com um homem que te tratou com respeito, com, por exemplo, o seu pai que te amou, que te educou, que te deu carinho, não sei mais o quê. Outra coisa é uma mulher que teve realidade como, por exemplo, ela está sendo estuprada todo dia pelo pai, pelo primo, pelo filho, sabe? Tem porquê odiar um homem, né? Exato, exato. Então é importante que esse conhecimento ele seja levado com muita empatia e com um olhar muito grande para quem você está falando, porque senão não chega, você não consegue passar o conhecimento, a informação, você não consegue passar a informação e você não consegue produzir transformação com aquilo. Você não pode agredir para ensinar. você não pode violentar achando que está ensinando, né? Tem que ter um olhar muito grande com isso, tem que ter um olhar especial para isso. Então a ferramenta que eu vou usar, por exemplo, na minha escola hoje enquanto escola particular, talvez ela tenha que ser diferente da realidade, da forma como a ferramenta que eu vou usar em uma escola pública, sabe? Como eu vou produzir isso dentro da escola pública, como que eu vou produzir isso dentro da escola particular. porque são realidades diferentes e se você ignora seu público... E são outros recortes dentro do recorte, tipo, é particular, é público, mas qual bairro, qual cidade, qual é o problema social que mais agride, né? E aí achar esses entremeios para... Então assim, ferramentas a gente tem, mas é importante ter o conhecimento e é importante também ter esse olhar sobre aonde eu estou e para quem eu estou passando, porque senão vira uma... Vamos comentar uma frase da Bel para a gente voltar aqui para o livro também? A gente não tinha saído, mas a gente está indo e vindo aqui. A literatura infantil é um dos locais cruciais para a educação feminista, para a conscientização crítica, exatamente porque crenças e identidades ainda estão sendo formadas. E aí, eu vou... Vamos voltar nessa questão então da literatura, mas agora mais como construção de identidade. A gente volta naquela questão lá. Então, a literatura, como a gente tinha falado, a questão da linguagem, ela é muito importante, ela precisa ser tratada com a importância que ela tem. Então, por exemplo, dentro da escola, se você usa uma... Você quer que eu fale dessa questão do livro ou da vivência? Nos dois, vai aí no seu caminho. Então, por exemplo, se na escola uma menina ela é ensinada que futebol é para meninos, ela já começa a ter ali uma certa... Ela já começa a sofrer ali uma certa opressão. Uma limitação do que ela é. Exatamente. E ali dentro, principalmente da literatura infantil, é o local onde as crianças estão assim, se formando, buscando informações, às vezes entendendo o mundo, sabe? Às vezes entendendo as... As... Criando... É... Como é que fala? Ligações. Então, quando você... É importante que a gente use a literatura como uma forma de emancipação, né? Então, ensinar, trazer uma literatura que seja libertadora, né? Trazer uma literatura que mostre para as meninas e para os meninos, né? Que, por exemplo, as emoções, elas são importantes, né? Não precisa sempre trazer... Não precisa ser sempre aquela realidade de que os meninos são os salvadores, os heróis que nunca choram, que tem que sempre salvar... Não! Sabe? Você pode também trazer literaturas que mostrem, né? Que meninos podem ser sensíveis. Que falham, né? Que falham. Discuta isso na sala de aula, converse com eles, sabe? Menino não chora. Quem diz que não chora? Meninos choram, meninos sofrem, meninas choram, meninos sofrem, meninas são fortes, meninos são fortes. Então, dentro dessa literatura, dentro da literatura infantil, quanto mais você traz essas informações, mais você consegue mexer com o imaginário, mais você consegue fazer com que a criança entenda a sua realidade, reflita a sua realidade, crie ações, né? E modifique, né? O seu pensamento. E ela chega a falar até de... A gente tá chegando no finalzinho do capítulo, ela fala sobre essa importância de, sei lá, ter um canal de TV, 20 anos atrás, televisão no auge, feminista. Não para o público feminino, que é diferente, né? Tipo, não falar de maquiagem, de, sei lá, fofoca, que é o lugar onde coloca os interesses femininos, mas também fazer canais de TV. Aí a gente pode adaptar nossos tempos, né? Canais de YouTube, outras mídias estão presentes e pertinentes. As crianças, elas consomem isso muito, né? A importância de estar naquele lugar ser feminista também, né? E não reproduzir machismo. Sim. Jogos, por exemplo, eletrônicos, videogame, que a gente fala, né? A gente fala, a gente que já... Eu nem sei, acho que a gente fala desses jogos eletrônicos mesmo. mas esses jogos colocam justamente esses papéis de gênero muito definidos ainda, né? E você pode perceber, por exemplo, que a gente tem dentro desses jogos uma hipersexualização da mulher, por exemplo. A lutadora é gostosa, a roupa bem apertada, né? É, exato. E o homem já é, né? Um já está de kimono, o outro já está com roupas que fazem parte do cotidiano de um lutador, digamos assim, né? Então, esse tipo de... Um canal feminista, por exemplo, seja ele na televisão, seja ele no YouTube, seja ele aonde for, ele ajuda a quebrar com esses padrões, né? Ele ajuda a mostrar e a refletir sobre essas realidades que são, assim, que às vezes estão sendo mal transmitidas, porque a gente tem mídias que falam sim de uma maneira muito errada o que é o feminismo. Então, esses canais, eles são a forma de difundir a verdade, a teoria, que é importante. Porque quando a gente fala de feminismo, a gente não está falando de faz de conta, sabe? A gente está falando de algo que é real, de algo que, sabe? Que tem uma história, que tem conceito, sabe? É real. Enquanto nós estamos aqui conversando, mulheres foram violentadas, sabe? Isso são dados, né? Então, quando a gente fala sobre isso, utilizando apropriadamente a linguagem dentro da sua faixa etária, você consegue fazer com que a pessoa entenda o feminismo. Então, depois, tanta coisa que a gente falou aqui, você acredita que tem algo a dizer ou a reforçar, reafirmar? Ou tem algum campo que a gente não explorou que você gostaria de explorar? Alguma questão que você trouxe? Não sei, bem à vontade para a gente... Então, uma coisa que eu quero muito salientar, que eu acredito muito enquanto professora, é que, gente, conhecimento, ele é libertador, sabe? Conhecimento, ele ainda é a ponte para a liberdade, sabe? Então, é importante, a gente está aqui falando de feminismo, é importante que a gente saia do achismo, é importante que a gente busque informação, é importante que a gente entenda, porque, senão a gente acaba caindo nas armadilhas do patriarcado, sabe? Que é exatamente menosprezar, diminuir e usar da falta de conhecimento das pessoas para diminuir algo que a única coisa que quer fazer é trazer, assim, equidade, sabe? É fazer com que a gente viva numa sociedade que não seja sexista, né? E isso, todo mundo ganha, ninguém sai perdendo nisso. Às vezes, eu penso que, assim, o feminismo, só não gosta do feminismo ou a pessoa que não entendeu o feminismo ou a pessoa que entendeu e sabe que vai perder privilégios. Então, buscar o conhecimento, seja de qual maneira for, mas buscar principalmente com fontes que sejam confiáveis é muito importante. A gente precisa sair do achismo, a gente precisa sair do discurso preconceituoso, né? Nós estamos vivendo em um discurso preconceituoso que está fazendo com que, às vezes, o movimento perca força quando, na verdade, ele tem que ganhar cada vez mais força. As pessoas precisam cada vez mais entender e fortalecer e fazer parte dele, não se afastar dele, né? Sim, eu acho essencial e ainda mais no vídeo que a gente está falando de educação. Ainda mais no momento em que a pauta da educação está tão frágil no Brasil, é importantíssimo falar disso. Você quer trazer alguma indicação de algum produto da indústria cultural, mas também alguma coisa da internet, algum texto, alguma coisa que você acha que vai aproximar a gente disso que você falou que é o conhecimento? Eu vou pela minha história, então eu vou pela minha trajetória. Eu vou indicar alguns livros, por exemplo, tem um livro que eu gosto muito que se chama Mulheres que Correm com os Lobos, sabe? Ele faz com que a gente, através dos contos infantis, ela faz com que a gente reflita a realidade da psique feminina, do sagrado feminino, sabe? Então eu acho esse livro muito bom. Chimamanda é maravilhosa, então é uma autora que eu indico, eu enquanto mulher negra indico a Angela Davis, eu comecei por Mulher, Raça e Classe, é assim, não é uma leitura gostosa, sabe? E dói também, sabe? Eu não sei sobre essa dor. se você é uma mulher negra, ela dói, não é gostoso ler, sabe? Dispara um monte de gatilho, traz de volta, mas ela é importante pra gente poder entender de onde saímos e onde chegamos, e aonde estamos, na verdade, né? E traz pra gente essa vontade de cada vez buscar mais e buscar mais e mudar essa realidade que a gente vive, né? Jujuts, Jujuts é um bom canal, né? Eu comecei com Jujuts também. Não é um livro feminista, mas é um livro que ajuda a pensar a mulher durante esse período, porque a gente, as pessoas no Brasil, elas tendem muito a falar, nós somos um país miscigenado, né? Nós somos um país, pra quê? Feminismo negro, feminismo é tudo feminismo, nós somos miscigenados, nós somos todos iguais e tal, mas esse livro, ele ajuda a gente a entender que essa miscigenação foi feita na base do estupro, né? Que essa miscigenação não foi tão, né? não, não, talvez não tenha nada, a história, nada de poético, né? Exato, que se chama Ser Escravo no Brasil, é um livro que me, que me, que me trouxe, assim, muita informação sobre a mulher no período da escravidão, né? Então, assim, pra gente pensar no feminismo, a gente precisa pensar em todas as suas, né, as suas intersecções, né? Então, eu indico esses livros que falam do feminismo negro porque é importante que a feminista branca entenda o feminismo negro, é importante que a feminista negra entenda as realidades da feminista trans, né? e isso não é, isso não é uma balela porque são, de fato, realidades diferentes, né? A branca, ela sofre com machismo, a negra sofre com machismo e com racismo, né? Então, é importante a gente ter esse conhecimento pra que a gente, de fato, possa ter um feminismo forte e unido porque essas, essas separações, elas são, assim, elas foram, elas surgiram por causa da necessidade de cada um, mas não tá separando o feminismo, né? Está apenas mostrando quais as realidades e as necessidades de cada um, né? E como que o feminismo pode abraçar, né? E pode contemplar a todas elas, porque o objetivo é contemplar todo mundo, né? Eu acho que é isso, né? A gente produziu bastante conversa e a gente cresceu, acho que eu cresci bastante, espero que você tenha crescido também com a gente aqui, não esqueça de deixar aqui embaixo seus comentários, se você não fez isso ainda, não esqueça de comentar no vídeo porque é importante que esse debate, ele continue, a gente não quer dar aula de feminismo pra ninguém, a gente quer conversar sobre isso, e se você participar vai ser melhor, e é claro, eu tenho certeza que você pensou em alguém enquanto assistia esse vídeo, então você vai fazer esse favor pra gente, você vai pegar o link desse vídeo e vai mandar pra essa pessoa, vai divulgar o canal também, se você é novo por aqui, faz o favor de se inscrever, ativar o sininho das notificações e não ir embora, sem deixar também o seu like ou dislike se você não gostou de alguma coisa, as redes sociais da Debra todas estão aqui embaixo, as coisas que ela indicou, até algumas coisas que ela não disse durante o vídeo, vou deixar tudo aqui embaixo, dá uma conferidinha nos links, porque eu acho que ajuda também a continuar essa produção de pensamento, agradeço a Debra mais uma vez sua presença, muito, muito feliz, você sabe que a gente está junto, e obrigado por você acompanhar até aqui, aqui do lado tem dois vídeos pra você continuar pensando com a gente sobre esse tema, a gente se vê numa próxima, tchau! tchau!